Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que cláusula Taker Pay não dá direito de receber produto após período contratual para utilização. O colegiado entendeu que a condenação ao pagamento do consumo mínimo pactuado na cláusula Taker Pay não dá ao comprador o direito de receber o produto correspondente após o período contratual para utilização. Para os ministros, o pagamento do consumo mínimo não garante ao comprador o direito de no mês seguinte obter o volume de gás natural que deixou de consumir no período anterior e pelo qual teve que pagar. Na origem do recurso analisado pela turma, foi ajuizada a ação de cobrança por uma empresa fornecedora de gás natural comprimido devido a descumprimento da obrigação de pagar convencionada em contrato de compra e venda do tipo Taker Pay. A empresa consumidora do produto havia assumido a obrigação de pagar um valor mínimo relativo a certa quantidade de gás, mas ela deixou de consumir o produto e de pagar um montante devido, mesmo após tratativas para a quitação da dívida. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, confirmando a sentença de primeiro grau, condenou a ré a pagar o valor devido, mais juros de mora e correção monetária, podendo compensar os valores já pagos. Além disso, foi assegurado a ela o recebimento do produto correspondente ao valor pago, mesmo após o período em que ele deveria ter sido utilizado, sob pena de enriquecimento sem causa da autora da ação. Já no STJ, a relatora, ministra Nancy Andrigue, explicou que a cláusula Taker Pay obriga o comprador a pagar por uma quantidade mínima especificada no contrato, ainda que o insumo não seja utilizado. Ela afirmou que, mesmo não consumindo, o comprador terá de pagar o valor estipulado na cláusula e ressaltou que, neste modelo contratual, o comprador assume o risco da oscilação da demanda e, em contrapartida, será beneficiado com um preço menor. Com esse entendimento, foi dado provimento parcial ao recurso para afastar a obrigação imposta fornecedora de entregar o volume de gás correspondente ao valor mínimo efetivamente pago.